Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo por aqui, falando sobre o concurso da Prefeitura Municipal de Cabo Frio do Estado do Rio de Janeiro para o cargo de orientador educacional. Segue as dicas e informações, tudo o que você precisa saber, chegar a mais, o conteúdo de qualidade. As inscrições vão estar valendo até o dia 13 de dezembro de 2020. Se você ainda não fez, corra lá até o site da Banca IBAN. A aplicação das provas estão previstas para 7 de março de 2021. Acesse sempre o site da Banca Organizadora, porque o cronograma pode se alterar, tá bom? Então, para orientador educacional, você precisa ter aí o curso de graduação em pedagogia, licenciatura, conforme CNE barra CP, número 01-2006, ou curso de graduação em pedagogia, licenciatura, com habilitação em orientação educacional, ou curso de graduação licenciatura, na área de educação acrescida de pós-graduação em orientação educacional. Além da formação, é exigida experiência docente, regência de turma de dois anos, conforme o parágrafo único do artigo 67 da Lei 9.394 de 96. Então, o total de vagas são 23 vagas, bastante vagas, por concurso local. Ampla concorrência, são 17 vagas, pessoa com deficiência, uma vaga. Negros índios, cinco vagas. Você vai trabalhar 20 horas para tirar, tem aí o vencimento base, base de R$ 2.596,02. Então, a estrutura da prova é conhecimentos específicos, português, legislação educacional e história do município de Cabo Frio. Olha, o edital tem uma olhada, o edital está pequeno. Eu te recomendo até você, além de se inscrever para esse concurso, já se inscreva para outros. Por quê? Porque você vai adquirindo experiência com o concurso público, e concurso público é você faz uma prova hoje e já avisa outras para amanhã, que pagam mais. Essa é a ideia. Rodrigo, é meu primeiro concurso. O tempo está ao seu favor. O tempo está ao seu favor. Se você está dentro dos requisitos que são exigidos, então, pode participar, que você com certeza vai conseguir um resultado positivo. Isso é, estudar da forma correta. Ah, Rodrigo, já sou avançado, quero passar também. Consegue da mesma forma. Tá bom? Aqui é um edital que você tem que fazer por ciclo de estudos. Vai na teoria, questão. Teoria, 20%, questões, 80%. Tem que fazer questões, porque no dia da prova, o que você vai fazer? Questões. Você precisa da teoria para ter uma base, para você ter entendimento do assunto. Mas você não precisa ficar horas e horas na teoria. Tem que ficar horas e horas fazendo questões. Aí sim é válido. Aí a variável quantidade é relevante aqui. Porque muitos acham que estudar para o concurso é 12 horas. Estudar 12 horas. Teoria. 12 horas fazendo questões. Faz isso. Tem que fazer isso. Que não é o recomendado. Você tem que estudar conforme a sua disponibilidade. Conforme aí, né? Conforme aí o seu tempo. Tá bom? E você talvez vê aí. Ah, fulano falou que estuda 12 horas, 8 horas por dia. Eu acho isso ridículo. Os aprovados dão depoimento falando uma coisa dessa. Estou aprovado em concurso público. E não precisei estudar 12 horas. Sou o primeiro colocado até. Tá bom? Mas eu sempre foquei na qualidade. Se eu estou com o tempo disponível, então aproveita o máximo. Dou toda a minha energia para ter um estudo eficiente. Tá bom? Os conteúdos que você vai encontrar. Aonde? Onde eu encontro atualizados? No Google. O maior repositório de conteúdos para você estar estudando. Você pode montar. Monte sua prova apostila. Bega seu caderno. Cadeta de cores diferentes. Começa aqui. Escreva com as mãos. Revise. Faça questões. As provas da Banca IBAN você consegue no site PCI Concurso. QConcursos também. No concurso.org.com.br para você praticar. Tem que fazer isso. Não fica com medo de fazer questões não. Tá bom? E é isso. Acompanha sempre o site da Banca. Para você ficar por dentro de tudo sobre o concurso. E participar. Não deixar de participar. Porque é uma oportunidade muito boa. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo. Se você quiser o melhor material para orientador educacional. Deixar o link na descrição desse vídeo e nos comentários. Esse material é excelente. Didático. Prático. Fácil. Tem tudo o que você precisa para estudar. Tá bom? Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.